Música Um prato muito do bem feito e arretado. Vem conhecer essa mistura de temperos do Nordeste que promete te levar pro céu. Eu tô falando dele, do Sarapatel. Música Então anota aí os ingredientes que você vai precisar. 4 kg de fissura suína, 200 ml de vinagre, 750 gramas de tomate maduro, 500 gramas de cebola, 500 gramas de pimentão verde, 50 gramas de pimenta de cheiro, 5 unidades de pimenta bode, 50 gramas de coentro, 70 ml de banha de porco, 50 gramas de pasta de alho, 15 gramas de colorau, 10 gramas de cominho, sal a gosto, louro, também a gosto, pimenta do reino, do mesmo jeito, a gosto, e 300 ml de molho de tomate pronto. Quem vai nos ensinar essa receita é o chefe Danilo Ramos, que é especialista em culinária nordestina. Danilo, esse prato é muito famoso lá no Piauí, né? Também no Piauí, esse prato é tradicional do Nordeste, em todo o Nordeste, inclusive no Piauí, e ele é uma... a origem dele é na Península Ibérica, o português que trouxe, né, junto com os animais, com o porco, com o carneiro, pro Brasil pra poder povoar, e ele é bom que ele mostra o aproveitamento total do animal. A gente pode fazer o sarapatel com a fissura, que é a base principal, e ela pode ser de porco ou de carneiro. Nós temos o pulmão, o coração, a língua, aqui tem mais um pedacinho de pulmão, aqui, e o fígado do porco. Onde encontra, Danilo? Olha, aqui em Goiânia, as fissuras, né, principalmente a suína, é muito comum encontrar nas feiras livres, então quem quiser fazer em casa, é só ir na feira livre no fim de semana, ou até mesmo no meio da semana, e ver lá na feira que o feirante vai ter pra entregar pra ele. Então, simbora com a gente. O primeiro passo é colocar água pra ferver, depois, adiciona o vinagre. E na sequência, as vísceras para escaldar. O fígado, ele escalda primeiro, então a gente retira o fígado primeiro, e deixa o pulmão um pouquinho mais, de um pouco mais tempo. Vai mais ou menos uns 15 minutos, no máximo, já pode tirar o fígado, e depois a gente tira o pulmão. O fígado, se deixar muito tempo, ele começa a se desfazer. Pulmão fica quanto tempo? Fica um pouco mais de 15 minutos, 20, 30 minutos. Tudo isso depende do tamanho do animal, né? Se tem um porco grande, escalda por mais tempo. Um porco menor, escalda por menos tempo. Fissura devidamente escaldada, é hora de pegar a peixeira, digo, a faca, e picar tudo bem picadinho. Mas cuidado pra não queimar a mão com a quentura. Aqui a gente vai limpando a língua, a gente vai tirando essa casquinha natural que ela tem, né, externa. Fazendo essa limpeza aqui, ó. Isso aqui a gente descarta completamente. Agora a gente começa a cortar, certo? A gente dá o corte aqui. Vai fazendo em cortes miúdos. Danilo, agora então é arrumar uma panela bem grande e colocar tudo dentro, porque vai render sarapatel que só bexiga. Exatamente. Vai dar sarapatel pra mais ou menos umas 10 pessoas. Bom pra fazer no fim de semana aí, quem quiser agnotar os ingredientes, porque agora a gente vai misturar tudo na ordem certinha, pra todo mundo aprender e ficar fácil fazer. É pra comer com arrozinho branco? Ó, eu recomendo um arrozinho branco, uma farofinha e uma pimentinha malagueta pra quem gosta. A gente já colocou um fogo alto aqui, é importante que o fogo seja um pouquinho mais forte. E a gente começa colocando a banha, tá? Quem não tiver banha, pode colocar um óleo de soja, um óleo de milho, desde que seja um óleo inértil, ou seja, sem sabor, né? O óleo de abanha é um óleo inértil. Na sequência, a gente já coloca aqui o colorau. O colorau junto com o óleo é importante pra ele dar cor pro sarapatel, tá? O óleo já tá começando a esquentar, a gente coloca o colorau e vai misturando ele aqui, né? Ao óleo. Aí você vê que ele vai pegando uma cor, né? O óleo, né, que não pode faltar, também é muito apreciado aqui em Goiás, né? Todo mundo vai dar uma comidinha com alho. Não precisa esperar o alho ficar refogando muito, não. Se o fogo estiver quente, já pode entrar com os outros ingredientes, tá? Essa aqui é a pimenta bode, isso aqui é pra quem gosta de uma pimentinha. Não é obrigado a colocar, mas a gente recomenda bastante, porque ela, além de um pouco de picança, ela tem sabor. Cebola. Pimenta de cheiro. Tomate, de preferência, tomate maduro. Mas se não tiver um tomate maduro, pode colocar um tomate de vez também. Pimentão, pimentão verde, mas se tiver um vermelhinho, um amarelo, pode colocar também. Vocês estão vendo que tem bastante legumes, né, no sarapatel, né? Isso é uma característica importante pra poder formar o molho e dar sabor. E a gente coloca um molhinho de tomate. Quem quiser colocar um extrato de tomate também, pode colocar, tá? Pra dar uma reforçada no molho. A gente já pode entrar com sal. Lembrando que a gente sempre coloca uma quantidade um pouco menor de sal, né? Porque caso falte um pouco sal, a gente corrige depois. Depois, no final, a gente pode experimentar, né, o sal e corrigir como que tá. No início, nem parece que é um sarapatel, né? Quanto tempo tem que ficar refogando, hein, Danilo? Bom, numa panela dessa aqui, com esses ingredientes, a gente vai ficar uns 10 ou 15 minutos refogando. Mas a pessoa pode ver isso no olho. Quando o tomate e a cebola começar a murchar um pouco mais, aí ele pode entrar já com o ingrediente principal, né? Que é a fissura, já que tá escaldada e picada. Sempre mexendo pra não queimar, né? É, sempre mexer. Pode dar uma queimadinha, né? É legal até que dê uma corzinha na panela, porque vai ajudando no tempero também, viu? Então a gente vai deixar um pouco quieto, vai mexendo. Pode deixar o fogo alto, não tem problema, tá? É só ficar aqui em cima da panela e mexer quando for necessário. Depois da gente mexer, mais ou menos uns 15 minutos, né? Começar a formar um molho, né? Um molho aqui de todos os legumes que a gente colocou. Cebola murchou, o tomate murchou, né? Dá uma queimadinha no cantinho da panela. Aí a gente vai colocar a fissura já cortada, né? E escaldada. Quem quiser colocar tudo de uma vez, pode colocar. Mas a gente gosta de primeiro colocar a parte do pulmão. E a gente vai colocando e misturando. Não precisa preocupar em colocar água nesse momento, tá? É bom que os ingredientes se misturem mesmo, um pouco mais secos, né? A gente deixa o fígado pra depois um pouco, porque é um ingrediente um pouco mais delicado que os demais. Agora a gente adiciona o fígado. Mexendo sempre, Daniel? Mexendo. Mexendo sempre ou quase sempre. Também não precisa ficar mexendo toda hora. A gente mexe pra poder misturar os ingredientes e não deixar que queime, né? Algumas partes, né? Quanto tempo no fogo agora? Bom, depois se a gente colocar todo o sarapatel, a gente vai adicionar água, a gente deixa pelo menos 30 minutos e vai regulando de acordo com a textura que a gente quer que o molho fique, que o caldo fique, né? Tem gente que gosta dele um pouco com caldo um pouco mais fino, tem gente que gosta dele com caldo um pouco mais grosso. A gente prefere mais ao meio termo, né? Ele um pouco com a textura legal, né? um pouquinho mais grosso, mas não tão grosso. Mas em forma de caldo mesmo. O molho tá na textura que a gente quer. Os miúdos estão bem temperados já. A gente já olhou o sal, né? Já cozinhou por mais ou menos 50 minutos, né? Se ficou com o molho grosso, é só adicionar um pouquinho de água, não tem problema. E pra finalizar, a gente entra com o coentro. É importante que o coentro entre no fim, né? Aqui tem mais ou menos, pra essa receita, uns 50 gramas de coentro, né? De folha de coentro. E a gente mistura. E já pode desligar o fogo. Quem não quiser colocar coentro, não precisa, mas nós recomendamos bastante, porque dá o coentro cozido, né? Ele é muito diferente do coentro cru. Ele dá um tempero, né? Um sabor muito bacana nesse ingrediente do sarapatel. 30 minutos depois, aí está ele, o sarapatel. E agora ele tá aqui no meu prato. Vocês acreditam que eu morei 5 anos no Rio Grande do Norte e eu nunca experimentei sarapatel, nem buchada, nem nada disso? Não tive oportunidade. Não teve oportunidade ou não teve coragem? Ô Douglas Felipe, fica na sua, cara. Bom, então chegou a hora da verdade. Prato feito, a hora da verdade. Vamos ver se o trem é bom mesmo. Danilo, tem um gostinho de quero mais. Muito bom. Se eu soubesse, eu tinha experimentado antes. Pois é, nunca é tarde pra experimentar, né? Não sei se você percebeu, mas tem bastante dos temperos que a gente colocou, né? Dos ingredientes. Um pouco indicado, bem equilibrado. É um festival de texturas, né? E é bem gostoso. É um prato que eu, particularmente, tenho um carinho muito grande e acho muito saboroso. Aprovado, bem temperadinho. Pode fazer em casa, que vai fazer sucesso, viu? Não sei se você gostou.